E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Eu, como você já conhece, eu sou Antônio Neon Rodrigues e eu estou aqui super de volta. Tava com tanta saudade do meu cenário virtual para fazer os vídeos mais interessantes para vocês. E vocês sabem que esperar é uma coisa horrorosa. E eu passei por isso agora há pouco, esperando a reforma daqui terminar para melhorar para vocês. Mas eu estou de volta. E como eu disse, esperar é uma coisa horrorosa. Quem nunca teve que esperar, né? As pessoas têm que esperar muita coisa. A gente espera para nascer, nove meses, no caso eu esperei sete. Tem gente que espera ir na fila para trabalhar, esperar voo, esperar ônibus, esperar carros, espera tudo. Você já imaginou de que quando você está esperando, a maioria das vezes você tem sono, né? E você, às vezes, não pode, não é muito confortável você botar a cabeça para o lado e dormir. Ou então, deitar na mesa do seu trabalho, já que você, às vezes, não está fazendo nada e tal. O trabalho não está te exigindo tanto assim. E cochilar um pouco, porque não é confortável. Mas veja só esta invenção. Você sabe, por acaso, o que isso tem a ver com esperar e descansar? Tem tudo a ver, cara. Isso é o travesseiro ostra. Isso nada mais é do que um capacete de espuma forrada para você colocar na cabeça e curtir o seu soninho enquanto você espera alguma coisa, ou enquanto você não pode chegar em casa e deitar na sua cama. E ainda tem duas entradas para as mãos. Você bota elas assim, ó, e baixa a cabeça e dorme ali mesmo tranquilamente. Vai aquecer a sua cabeça se você morar num lugar frio, se você estiver no ar-condicionado. E também vai fazer aquele escurecimento, aquele escurecimento da parada para aumentar a sua serotonina e o seu relaxamento na hora do sono ser maior. E aí, você que está em casa, teria coragem de usar uma coisa dessa para dormir enquanto espera numa sala de espera de um dentista, de um médico, de, sei lá, no ponto de ônibus, num aeroporto ou algo do tipo? Teria coragem? Manda aí pra gente. Gostou? Curte. Gostou mais ainda? Compartilha. E se gostou mais ainda, se inscreve no canal que isso vai ser muito massa para a gente continuar fazendo coisa boa aqui pra você. Vou nessa, mas já já eu volto com alguma novidade. Tchau!